e fala galera uma vez eu trago isso aqui para trazer para vocês mais um vídeo e hoje vamos estar fazendo um ar condicional aí depois disso você vão estar pegando qualquer bloco qualquer bloco ou e qualquer bloco branco aí depois disso você vão estar botando a comprador de redstone aqui não tá botando a alavanca assim do mesmo jeito o pessoal da udeste é assim então como tá assim você vai botar botando algum um bloco e uma redstone aqui depois disso você vai botar botando o eijo essa coisa que já vai voltar pegando farelo de osso é só dar um teste vou ver que não vai sair a farelo de osso aí depois você vai botar botando dois blocos aqui vou tá subindo dois blocos aqui botar um bloco botar um bloco de ferro uma moldura e uma porta de ferro aí vão tá botando um bloco aí depois de você voltar pegando algum alçapão agora vou tá botando um alçapão olha aí como é que ficou Mas depois de você voltar botando aqui um bloco Vou botar para enganar a moldura E uma porta de ferro Está subindo Duas barras de ferro Outra barra de ferro Dá uma presa aqui, olha Vai aparecer o vento aqui É depois disso você voltar Prendendo o excedor Nas barras de ferro Eu vou ter errado Como vocês vão ver que está Prendendo o ar condicionado Eu não sou bom em botar a barra de ferro no chão Ao invés disso você voltar quebrou dois blocos E esses blocos Eu vou ter que ver vocês vão tá fazendo isso aqui eu tô plantando aqui as barras de ferro vamos tá tirando aqui tudo e olha como é que ficou ficou épico ainda a barra de osso não sai em muitos minutos a barra de osso não vai sair então galera se você gostou do vídeo deixa seu like e clica no sininho pra receber minhas novas informações eu vou ter que ir tchau eu tenho que ligar lá com o seu lado